Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram que eu cortei o meu cabelo, né? E depois que eu cortei o cabelo, tem muitas pessoas me pedindo pra mostrar como que eu finalizo esse corte, que é um corte mais diferentão, né? Em camadas. Vocês estão pedindo pra mostrar como que eu finalizo com o Babyliss e também como que eu finalizo a minha franjinha. Então, este vídeo é para isso. Já estou aqui com o meu cabelo lavadinho e a gente vai finalizar ele aqui juntinhos. Então, bora lá! Aproveita esse tempinho pra já deixar o like no vídeo, se você gosta de vídeos cabelísticos e se inscreve, né? Se inscreve se você ainda não for inscrito. Bora lá! Bom, então vamos lá, gente. Eu lavei já o meu cabelo com shampoo e condicionador, mas uma dica que eu dou, assim, se você vai fazer um Babyliss, uma finalização pra algum evento, alguma festa e você precisa que o Babyliss aguente mais tempo, eu recomendo que você lave o cabelo só com shampoo, não aplique condicionador ou aplique só um pouquinho, tá? Porque o condicionador, ele sela as cutículas e deixa o cabelo mais desmaiado, assim. E aí, as ondas caem depois com mais facilidade. Se você lavar só com shampoo, o cabelo vai ficar mais poroso, digamos assim, vai aguentar por mais tempo. Mas não faça isso sempre, tá? Porque senão vai detonar o seu cabelo. É só pra algum evento específico. Outra coisa, vocês sabem que eu sempre aplico um bom protetor térmico antes de qualquer ferramenta de calor, né? Aqui eu vou secar o meu cabelo primeiro com o secador e depois a gente vai passar o Babyliss. Então, assim, tem que caprichar na proteção térmica, tá? Pra não danificar o fio. Só que aí vem um erro muito comum, tá? De pessoas que deixam o cabelo secar naturalmente, sabe? Que não vai usar nenhuma ferramenta de calor e acha que não precisa utilizar um levin. Isso é um erro, tá? Você precisa sim aplicar um produto, um levin bom. Ele vai criar uma película protetora no fio e vai proteger o seu cabelo até a próxima lavagem. Então, mesmo que você não for utilizar a ferramenta de calor, você precisa sim aplicar um bom levin, tá? Eu tô usando esse produto aqui, ó, que é a Solução Hidratante Reconstrutora de Proteína da Hidratei, que é uma marca que eu já conheço há muito tempo. Esse produto, ele é um tratamento sem enxágue, muito potente, assim, e concentrado, tá? Ele foi desenvolvido pensando especialmente em cabelos fragilizados, danificados, cabelos quimicamente tratados. Como o meu, né, que é um cabelo que tem coloração, eu pinto meu cabelo. Então, se você faz progressiva, pinta o cabelo, é um produto excelente. E na composição, né, a gente encontra proteína de trigo, panthenol, extrato de alecrim. Então, age reforçando a estrutura capilar, sabe? Mantendo a hidratação e selando bem os fios. Ele também é enriquecido com óleos vegetais, então pensa, né? Nutre profundamente os fios e dá o quê? Muito brilho pro cabelo. E eu tô amando usar ele, porque ele deixa o cabelo com a textura, assim, bem suave, sabe? E ele sela bem as cutículas, então deixa aquele efeito de brilho espelhado. Até no próprio produto, vocês conseguem ver que ele tem um brilhinho, assim, sabe? Deixa o cabelo lindo, gente. Vocês vão ver aqui na finalização. Um pouquinho só que você usa do produto já é suficiente, tá? Um pouquinho mesmo, assim, quantidade mínima, já dá pra espalhar no cabelo todo. Como ele é super concentrado, então ele rende muito bem. E fora o cheiro, que é incrível. Um cheiro maravilhoso que fixa no cabelo, sabe? Ele é um produto que vai recompor a massa do fio e ele cria uma película, assim, ao redor. Que é o que eu falei pra vocês, que vai proteger o seu cabelo até a próxima lavagem, né? Vai proteger também, principalmente, de ferramentas de calor, né? Secador, chapinha e agressores externos também, poluição, enfim. E é um produto bem versátil, tá? Porque você pode aplicar no cabelo seco também. Pode ser no cabelo úmido ou seco. Hoje, gente, eu abri aqui o site da Hidratei e tá rolando uma super promoção, tá? Esse produto é incrível. Vocês precisam testar. Na compra do SHRP, você ganha um kit travel e uma eco bag exclusiva da Hidratei. Ai, muito legal. Os produtinhos todos que você precisa pra você levar em viagem agora pro final do ano é mara. E eu tenho o cupom lá na Hidratei, tá? Então eu vou deixar aqui, porque além dessa promoção, além do desconto, vocês ainda conseguem usar o meu cupom e ter mais desconto ainda. O link vai estar aqui no box de descrição pra vocês aproveitarem, tá? E o meu cupom aqui na tela. Vou deixar aqui no box também de descrição todas as informações. E agora, bora secar esse cabelo. Vou começar secando com o secador e depois a gente vai pro Babyliss. Sequei o meu cabelo aqui só com o secador. E agora, bora pro Babyliss. Eu gosto de prender sempre o meu cabelo e ir fazendo por partes, tá? Assim eu acho que fica mais fácil e fica mais bem feito também. Então eu começo prendendo essa parte de cima. Uma coisa que interfere muito no resultado final, né? Das suas ondas ali, dos seus cachos. É o tamanho do Babyliss, tá? O meu, ele tem 25 milímetros de diâmetro. Quanto mais fino, mais fechadinho vai ficar o cacho, tipo, mais assim, sabe? Aquele cacho bem fechadinho. E quanto maior, mais grosso o Babyliss, mais o seu cabelo vai ficar com as ondas abertas mesmo. Outra coisa, sempre quando eu vou fazer no lado esquerdo, eu seguro o Babyliss com a mão direita. E quando eu for fazer no lado direito, eu seguro o Babyliss com a mão esquerda. Assim, gente, é muito mais fácil, tá? Antes eu tentava fazer assim, ó, com essa mão, sabe? Tipo, tanto desse lado quanto desse. E aí a minha babacava toda, me queimava. Então essa dica é valiosa. Outra coisa que vai mudar o resultado final aí do seu Babyliss é a direção que você vai fazer as ondas, né? Você consegue fazer as ondas assim pra trás ou pra frente. E também você consegue misturar. Dá pra fazer uma marcha pra frente, uma marcha pra trás. E ir mesclando assim, que agora com esse meu corte novo, né? Eu tô gostando de finalizar um pra frente e um pra trás. Assim fica mais despojadão. O novo corte que eu fiz no meu cabelo é um corte desconectado. Isso quer dizer que você consegue reparar muito bem a diferença de camadas ali. Tem uma camada mais longa e uma camada bem mais curta. E a finalização, ela evidencia essa desconexão ainda. Essa é a pegada do corte, esse é o estilo do corte, entendeu? É realmente você conseguir ver essa desconexão. Vai tá super em alta em 2023. E eu tô amando esse corte. Eu tô finalizando com as ondas mais bagunçadas, mais despojadas pra evidenciar ainda mais essa desconexão. Então eu vou pegar uma mechinha. Não pega uma mecha muito fina, tá? Porque eu gosto que as ondas fiquem mais naturais. Então não precisa ser uma mecha muito fina. E esse babyliss com o ganchinho, ele é legal porque você consegue fazer isso. Se você deixar principalmente o seu cabelo secar natural e em vez de com o secador como eu queria, né? E depois só vir com babyliss. Você pode usar esse ganchinho pra dar uma passada. Uma primeira passada assim, ó. Pra alinhar o cabelo. E aí depois sim, vir enrolando o cabelo aqui no babyliss. Outra coisa que eu tô gostando de finalizar nesse corte. Deixar uma ponta aqui, ó. Bem grandinha. Uma ponta sem fazer. Pra essa pontinha ficar mais reta, sabe? Eu também não seguro por muito tempo aqui. Porque assim, fica uma onda mais natural mesmo. E eu não quero que fique aquele cacho certinho, ó. Tá vendo? Eu quero que fique uma coisa mais bagunçadinha mesmo. Agora, esse aqui eu vou enrolar pra frente, tá vendo? Porque o outro enrolei pra trás. Olha só, fui intercalando. Fui fazendo um pra trás, um pra frente, um pra trás. E olha só como fica mais bagunçadinho assim. As ondas não ficam bem certinhas. Elas ficam mais bagunçadinhas. E eu tô amando usar assim com esse novo corte. Esse tipo de babyliss, né? Que tem esse ganchinho. Você pode também usar ele dessa maneira, ó. Fecha o ganchinho. Vai até embaixo. E enrola o cabelo. Mas eu vou mostrar pra vocês como o resultado fica diferente. Fazendo dessa forma. Mas dá pra fazer também. Eu ainda prefiro do outro jeitinho que eu faço. Que eu acho que fica mais natural mesmo, sabe? Olha só como que fica enrolando dessa forma. Tá vendo? Fica um formatinho de cacho mesmo. Olha a diferença desse lado aqui que tá mais ondulado. E esse lado aqui que tá mais cacheado. Um cachinho mesmo. Eu prefiro muito mais assim, ó. Esse resultado de ondas. Agora, enquanto eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou colocar um bob na minha franja, tá? Que eu geralmente coloco antes de começar a fazer tudo. Mas como eu queria mostrar pra vocês o babyliss. Eu não queria atrapalhar a imagem. Então eu acabei não colocando antes. Mas vou colocar agora. Se você tiver dificuldade de fazer o seu cacho durar. Você pode fazer o seguinte. Na hora que der o tempo aqui que você for retirar o cacho. Coloca primeiro ele na mão assim, ó. Deixa o cachinho dar uma esfriada, sabe? Antes de soltar. Isso vai ajudar a segurar melhor. Antes de soltar a última parte. Deixa eu colocar meu cabelo pra frente. Pra vocês conseguirem ver. Que nesse corte. A minha última camada aqui de cima. Ela é bem mais curta, tá? Do que o restante de cabelo, ó. Essa daqui é a minha camada de cima. Olha só. Em comparação com essa de baixo. É uma camada bem mais curta, tá vendo? Na parte aqui de cima eu tento dar uma caprichada um pouco mais. Pegar umas mechas um pouco mais finas. Mas também não tanto. Porque eu quero esse efeito de ondas mais despojado mesmo. Olha só. Aqui vocês conseguem ver como essa camada é bem mais curta, ó. Ela acaba aqui, tá vendo? E o restante do meu cabelo vai até aqui, ó. E fazer essas ondas acaba evidenciando essa desconexão. E isso que eu gosto. Deixa eu tirar isso aqui do meu cabelo, gente. Olha só. Essa minha franja, ela é uma franja que ela vem assim mais pra frente do rosto. Eu acho que é o jeito que fica mais estiloso assim. Então, essa mechinha aqui da frente, ó. Que é a última mecha que eu vou fazer com o Babyliss, né. Eu gosto de enrolar pra frente. Então, ao invés de eu enrolar assim, eu gosto de enrolar assim, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E olha só como fica aqui do lado. Um pra frente, um pra trás. Fica mais bagunçadinho, tá vendo? Mas a gente ainda vai abrir essas ondas. Calma aí. Vou fazer nesse último lado aqui que tá faltando e já volto. Ó, gente. Já fiz o Babyliss aqui em todo o meu cabelo. Não vai ficar assim, tá? Eu ainda tenho que abrir essas ondas. Mas eu gosto de esperar esfriar um pouquinho antes de soltar as ondas. E agora eu venho com a chapinha pra finalizar. A minha franja, sim. Dá pra finalizar com um secador também, mas eu tô achando mais prático com a chapinha. Hoje eu quero mostrar pra vocês a finalização mais top que eu faço, assim. Mas como eu disse, gente, não é sempre que eu utilizo a chapinha na minha franja, tá? Eu geralmente uso esse bob aqui. Eu deixo, né, esse bob assim um tempo. E quando eu tiro, a minha franja já tá bem bonitinha, bem ajeitadinha. Pra não ter que ficar passando a chapinha todo dia na franja. Mas hoje eu vou finalizar aqui com vocês pra mostrar, né, como que eu finalizo com a chapinha. Vou separar aqui a minha franja. E aí eu vou pranchar pra frente, assim, arredondando a franja mesmo. Isso aqui, ó. Vou virar de ladinho assim pra ver ali no espelho, tá? Aqui no meio, ó, ficou bem certinho. Mas nas laterais ficou meio pra fora ainda. Então eu venho e... Tá vendo? Eu gosto que ela fica assim, ó, viradinha aqui pra dentro. Nesse estilinho aqui, ó. Assim, tá vendo? Parece meio estranho no começo. Mas calma que vai dar tudo certo. E aí eu junto aqui com todo o meu cabelo. Gosto dele mais bagunçadinho. E, gente, olha o brilho que tá esse cabelo. Esse tratamento que eu mostrei pra vocês, o SHRP, é tudo. Ele deixa o cabelo com muito brilho. Ai, bem cheiroso, assim. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Porque dá pra aplicar no cabelo seco, tá? Pode ser aplicado no cabelo úmido ou seco. Não tem necessidade de você aplicar igual eu fiz, tá? Primeiro com ele úmido e agora com ele seco de novo. Mas eu quero aplicar porque ele dá um brilho tão lindo, assim. Deixa o cutículo bem seladinha. Que eu gosto de usar ele com o cabelo seco. E deixa super cheiroso também. Olha só o brilho que dá esse produto. Geral é com brilho, né? Mas agora, olha só. Tá ainda mais. E tá muito cheiroso o meu cabelo. Vocês não tem noção. Ai, como eu amo. Pronto, agora já esfriou aqui. E eu vou dar uma soltada nessas ondas. Eu vou passando os dedos, assim. Vou fazer de um lado pra vocês verem a diferença que fica, tá? Olha só a diferença desse lado e deste lado que eu passei os dedos. Tá vendo como dá muito mais volume e tira aquela cara de caixinho, assim, sabe? Eu gosto assim, ó. De finalizar esse corte com o cabelo mais bagunçadinho mesmo. E eu gosto de bagunçar bem a raiz aqui, ó. Deixar a minha raiz mais volumosinha. E é isso, gente. Esse é o jeitinho que eu tô amando finalizar o meu cabelo nesse novo corte, ó. Em camadas, com camadas bem mais curtas. Gosto dele, assim, mais bagunçadinho com a raiz. Mais bagunçadinha também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra eu saber e gravar mais vídeos como esse. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho